Volta às aulas, é um período que movimenta bastante o comércio, principalmente papelaria, onde se vende materiais escolar, enfim, e com isso surgem novos empregos e novas oportunidades para quem quer ingressar no mercado de trabalho. A gente vai conversar com a Sandra Kloss, que é gerente comercial aqui da papelaria, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Sandra, é uma oportunidade que acaba movimentando o comércio. E esse ano, como é que está aqui? Foi preciso contratar novas pessoas? Final e começo de ano, em papelaria, contrata, porque é uma demanda de clientes muito grande, então a gente precisa ter mais gente para poder ajudar. Então, a gente já fez as contratações, a gente mesmo se adianta, a gente faz as contratações em dezembro, para essa pessoa que entra poder aprender e para quando chegar em janeiro poder atender bem o cliente. Aqui você chegará a contratar quantas pessoas? Então, eu acho, mais ou menos, a gente contratou umas quatro, cinco, mais ou menos. E essas pessoas que foram contratadas, elas têm a oportunidade de continuar depois, ou é só para esse período mesmo? Então, geralmente é mais para esse período, mas isso depende muito. Muitas vezes, possa ser que alguém desse pessoal que entrou fique, né? Então, assim, é muito relativo. Vai depender muito da atuação da pessoa no dia a dia? Isso, isso mesmo. Vai depender muito da pessoa, né? Então, assim, é muito relativo mesmo. Então, assim, é muito relativo.